Economia é a palavra-chave do nosso TVC Shopping. Você sabe que aqui a gente mostra pra você o que há de melhor. E aqui no Baratão dos Tapetes você encontra produtos de qualidade com excelentes preços. E a Alessandra estava com saudade de você. E a gente sabe quando você aparece na telinha, muitas novidades estão chegando aqui no Baratão dos Tapetes. Primavera, verão, também um colorido na loja. Você tá linda, conta pra gente, pra gente se inspirar também, pra dar aquela repaginada no ambiente que mais agrada toda a família. Pra entrar a Primavera, nós já temos ofertas sensacionais pra você. Lençol com elástico a partir de R$ 15,90. Material 100% algodão. Também pra você que quer renovar a sua casa e tem o jogo de banheiro. Pra você que tem aquela tampa um pouco maior ou quadrada, num formato diferente. Tampa com elástico. Material maravilhoso, várias cores e modelos, R$ 39,90. Tenho também joguinho de banheiro tradicional a partir de R$ 5,99. É mesmo? Balança a tela aí, gente. O preço realmente cabe no seu bolso e muito mais opções pra você. Olha só, eu tenho uma cozinha que precisa de um tapetinho, de um joguinho. Tem também em promoção? Tem o jogo de cozinha, tapete de jogo de cozinha. Aquele joguinho três peças tradicional a partir de R$ 9,90. Também temos vários outros produtos pra você poder aproveitar na sua cozinha. Pra o pessoal que quer assim, agradar o maridão, né? Seu marido gosta do Flamengo, do Fluminense, do Vasco ou do Botafogo? Aqui tem um presente que ele vai adorar. Toalhas felpudas, lindas demais. Excelentes as toalhas que nós temos. Pra você que agora vai aproveitar que tá iniciando o calor, pra poder colocar ela esticada na praia. Estampas novas da Dóler. Maravilhosas. A partir de R$ 29,90. Tá sem grana, tá? Ah, não tem problema, não vai trocar o estofado, seu marido não quer pagar pra você. Mas aqui você pode mudar o visual da sua sala com um chale no sofá, que é o máximo, o designer moderno e todo mundo vai gostar. Pra inovar a sua sala e pra você também que quer dar uma repaginada ou tapar aquele defeitinho, chale de sofá a partir de R$ 28,90. Várias cores, várias estampas, é pra aproveitar. Aproveitar mesmo. E você de casa, não perca tempo. Não conhece o Baratão dos Tapetes? Vai conhecer agora. Uma loja ampla, com muita variedade. Você encontra toalhinhas de prato, conjuntinhos pro quarto do seu filho. Aqui, na verdade, você vai fazer a alegria de toda a família. Deixa aqui também a sua lista de casamento. Com certeza você vai amar os produtos e vai economizar também. Em quantas vezes vocês parcelam? Olha, a gente tá com a promoção de verno ainda funcionando. Até 10 vezes sem juros. É pra você aproveitar e comprar tudo pra renovar o seu ano de 2016. Isso mesmo. Antecipe suas compras. Faça sua festa aqui no Baratão dos Tapetes. Porque aqui é barato mesmo. O endereço pra você, eu falo agora. Praça Getúlio Vargas, 186, em frente à rodoviária urbana. Não tem como você errar. Corra pra cá. Pagamento à vista, desconto mais do que especial. Não!